Sei que tá difícil Sei que tá difícil, mas eu tô na missão Invejoso atravessa, mas não tira minha atenção Não abaixa a cabeça e tenho fé na batalha Não aceito derrota e não admito falha Tenho fé em Deus e com essa fé eu vou além Levando no sorriso sem desmerecer ninguém Humildade e disciplina, isso ganhei desde pivete Metendo as caras no 12 e no artigo 157 Comecei a fazer o que gosto, escrever e cantar funk Vou seguindo em frente, minha vida levando adiante Graças a Deus com muita luta tá chegando o progresso Agradeço ao Senhor por todo esse sucesso Na inocência da vida fui conhecendo a maldade A inveja dos que me cercam o preconceito da sociedade Correndo certo os riscos, mas de coisa ruim eu vou me esquivando Procuro o lado do bem e o lado do mal eu vou me afastando Muitos sabem o meu vulgo, mas não sabem da minha caminhada Ficam me criticando com ideia errada Se ilude na aparência e no meu jeito de ser Depois que me conhece, sabe qual que é o proceder Fala de mim pelas costas, quando me tromba paga simpatia Mas eu só dou valor aos que tão no meu dia a dia Sempre foi difícil, mas tento se esquivar Não invejo ninguém, pra ninguém me invejar Tá ligado? Sei que tá difícil, mas nunca foi fácil Vou seguindo em frente em busca do meu espaço Sei que tá difícil, mas vou lutando e conquistando Agradeço ao fiel que vem sempre me adiantando Sei que tá difícil, mas nunca foi fácil Vou seguindo em frente em busca do meu espaço Sei que tá difícil, mas vou lutando e conquistando Na transparência da vida, o Nino Brock tá me adiantando Sei que tá difícil, mas nunca foi fácil Vou seguindo em frente em busca do meu espaço Sei que tá difícil, mas vou lutando e conquistando Na transparência da vida, o Nino Brock tá me adiantando É Zika Funk Produções